Uma excelente notícia envolvendo o Vinícius Júnior. Enfim tivemos a primeira condenação da história envolvendo casos de racismo na Espanha. É uma vitória gigante, não só do Vinícius Júnior, mas também de toda a sociedade. Afinal de contas, o mínimo que se pode fazer frente a casos tão grotescos é isso, punir. Esperar que essas pessoas evoluam é esperar demais. Também acho que a punição não vai trazer nenhuma mudança na sociedade. Não pelo menos na forma como ela pensa, mas é capaz de que traga pelo menos um receio. E essas pessoas tenham que pensar uma, duas, três vezes antes de fazer a mesma besteira. Enfim, é uma punição branda até. Oito meses de reclusão e dois anos sem entrar num estádio de futebol. Essas pessoas, na minha visão, não têm condições nenhuma de viver em sociedade. Muito menos num estádio de futebol. Mas é um começo. E ao Vinícius Júnior, só posso dizer muito obrigado. Muito obrigado por ser essa figura que assumiu essa luta sem medo das empresárias, que a gente sabe que existem. Quantas vezes o Vinícius Júnior não foi atacado, não só pela cor dele, mas por ser essa figura que de fato briga, de fato assume essa liderança contra esses atos. Isso tem um preço. Mas é um preço que ele resolveu arcar. E por isso ele merece, no mínimo, o nosso obrigado. Possível até que ele seja prejudicado em alguns prêmios individuais, mas, pra gente, Vinícius. Isso vale muito mais do que qualquer premiação. Isso vale muito mais do que qualquer bola de ouro. O que você faz pra sociedade e o que você faz pro futebol não tem preço. Muito obrigado e continue sendo essa figura maravilhosa que você é. O que você vai ter pra Here. O que você vai ter pra Candidati?